Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, como vocês viram aqui no tema Eu vim fazer um vídeo de reagir nas minhas fotos antigas Mas preciso minhas fotos de um ano atrás Que estão aqui no meu notebook, tá bom? E eu vim trazer esse vídeo pra vocês Porque me pediram pra eu fazer vídeo de react Então gente, se você não é inscrito aqui no canal Inscreva-se aqui embaixo porque é muito importante Já deixa o joinha, tá bom? Também porque é muito importante Ao final do vídeo, compartilhe pros seus amigos Assine o sininho de notificação Porque assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal Vai chegar aí no seu celular Me siga nas minhas redes sociais que estão na descrição desse vídeo, tá bom? Estão com esse negócio na minha boca aqui, ó Do aparelho, que parece que eu estou falando babando Mas eu estou babando, tá bom? E é isso gente, vamos conferir o vídeo Música Eu vou entrar aqui nos fotos do computador, tá? E vamos procurar fotos pra vocês, né bebê? Vocês querem eu ir agindo? Então toma Opa! Opa! Já achamos uma foto aqui, ó Olha que foto tendência, meninas Vou mostrar pra vocês bem de pertinho Olha isso Primeiramente, né? Aquela modinha De colocar essas barrinhas aqui, né? Colorida ainda Que Com a babossa Eu não gosto hoje em dia pra mim É carinha, né? Aquela carinha, sabe? Tipo Mamãe, eu quero comer um geladinho Você não vai tomar geladinho Outra coisa que eu estou observando aqui Minha sobrancelha Menino, o que que deu aí na sua mente Deixar essa sobrancelha E Assim Quase juntando Olha isso Olha isso Quase juntando Ridícula Look bonitinho Blusinha amarrada na cintura Que dá pra ver Aparelho preto, né? Que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida Eu me lembro do dia que eu tirei essa foto No dia que eu voltei na casa dos meus primos, tá bom? Olha que foto linda, gente Olha a carinha da criança Gente, essa foto Eu estava de férias na casa dos meus primos E assim dá pra ver um pouquinho melhor Olha a minha cara Aquela pose, né? Que todo mundo fazia Ainda faço, confesso Look Look Vamos analisar o look Bem tropical, né? Tropical 42 Alan Surfers Uma fada Minha fofonha aqui, ó Aí tá o cobertor do meu primo Do meu primo Achei ele Que lindo Saudade do Tico Dele é Thiago, tá, gente? E a gente chama ele de Tico Eu adoro o meu primo, sério Ele é muito fofinho Muito fofinho Ele chega, né? Quando eu durmo lá, né? Aí ele chega A gente tá dormindo Aí a gente acorda Aí chega Bom dia, primo Ai, gente Muita saudade Thiago Um beijo se você tá assistindo Porque ele assistiu meus filhos, gente Bonitinha Bem fofinha, né? Olha Meu aparelho Tava Corrigindo, né? Meu aparelho tava vermelho E azul Aquela época que você colocava Trezentas cor Tava na mão Se ele tá ok O olho tá ok Tudo ok Suvaco liso Ok Tá fofinha essa foto, né, galera? Essa foto Essa foto Real Eu odeio essa foto Eu não acredito que eu postei essa foto Essa foto eu tô ridícula Apesar que eu sou ridícula Olha a diferença de dois olhos Dos dois olhos Pra começar, né? Olha a minha cara De palhaço Cara De puta Vou falar a verdade aqui pra vocês Cara de puta Gente, que ridícula Olha a boquinha A boquinha Não, gente Essa foto Eu não vou nem analisar Com as bordinhas, né? Porque a bordinha tá na moda nessa época Mas essa foto, cara Eu odeio muito Passando pra próxima Vamos caçar A menina A maioria das fotos Vocês vão ver Que eu tô com o primo Amigo Aí Olha esta foto Olha esta foto Eu tirei No primeiro dia Que eu cheguei Lá em Diadema Com meus primos Tá? Ó Aqui 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 Minha prima Mariana Aqui Eu E aqui Larissa Que é minha amiga Prima da Mariana Vou dar um close aqui Pra vocês Olha a minha cara A cara da Mari Bem atriz, né? E a cara da Lari Real, gente A gente era muito místico Sabe? A Larissa Vou contar uma história aqui pra vocês A Larissa Ela é muito tumbre Sabe? Vem se não é muito tumbre E a gente ia pra lá A gente fazia tanta palhaçada A gente gravava filminho Pra postar no Snap Filminho de terror Ai Muito top era E tinha uma vez Que a gente foi Foi nesse dia Foi nesse próprio dia A gente gravou um filminho do Snap Que ela e ela Eram duas demônias E querendo possuir Ai elas levantaram assim Minha blusa E pegaram a faca E ficava E eu ficava Mano Era muito top Pena que o Snap Apaga isso, né? Mas cara É muito engraçado Foi aí também Logo quando a gente chegou Lari, eu e Mari E eu mexendo no celular E elas falaram Vitor, larga esse celular E vamos gravar historinha Vamos fazer essas coisinhas Bora Tá fofinha essa foto, né gente? Que portográfica Olha a cara da Mari A minha cara tipo Sou galanteador Peguei duas Mentira, gente Sou minha amiga Minha amiga Minha prisa Ó Eu de meia Bem pleno Bem lindo, né meninas? Tá Enfim Essas fotos todas foram postadas Nas redes sociais Por isso que eu tô mostrando pra vocês Foto fofa, gente Minha prima Sofia Minha prima Mariana Tiago Rafael Que em breve Rafael tá aqui em casa Eu Marina E Larissa Tá Olha a cara da Sofia Olha a cara do Tiago Close no Tiago Eu tava muito fofinho Me dá muita saudade Muita saudade mesmo Opa Achei mais uma foto Nossa Mais uma foto Olha a minha cara Até que eu gostava dessa foto Tava bem bonitinha Na minha opinião Só que hoje Eu já acho feia Tá Fiquei muito em lagro E coisa que eu não sou Olha Eu e meu primo Rafael Logo quando o Rafael Chegou aqui Ano passado Essa foto O Rafael colocou de perfil Do WhatsApp dele Imagina Só tava aparecendo Praticamente eu E o Rafael aqui Carinha dele Tipo Aquela carinha tipo Vou colocar essa foto De perfil Legal Tá bom Eu gosto dessa foto Até hoje Tá bom Foto tirada do Snap Com a legenda Cê é tudo de boa Muito branco, né O efeito preto e branco Segundamente Cadê a minha sobrancelha Cadê Bebê Isso daqui não dá certo não, hein Ó Opa Deixa eu abrir aqui pra vocês Tudo bem fofinho, né Gente Aquelas Bordinhas aqui, ó E agora que eu tô Reparando uma coisinha Essa foto é de um ano atrás, tá, gente Lembrando Olha o voluminho Tinha uma foto que eu gosto muito Até hoje Olha a minha carinha de criança, gente Foto, sabe Aquela blusinha xadrez tendência Aquela blusinha branca com azul tendência Minha carinha sabe bem Tipo Vou arrumar um emprego na Google Meu cabelo tava bem cortadinho Foi a época que eu quase que arranquei Meu cabelo todo Tudo bom Pra você Que pra quem não sabe Eu sou muito calover Mais uma Mais uma foto eu achei Olha a minha cara de lua Nesta foto Tá Eu tava com uma blusinha preta Uma blusinha verde Que até hoje ela cabe em mim Essa blusa O aparelho tava Vermelho e azul ainda Minha cara de lua Bem gordo Cabelinho gigante Embaixo de umas árvores Eu tirei essa foto Sim, gente Essa foto Parando pra pensar assim Olhando Ela tá até que bonitinha Mas eu tava muito gorda Nessa época Esta daqui Tá com já Com bordinha Mais bordinha ainda Toda bonitinha Mesmo look Mesmo cabelo Mesmo tudo Só que nessa foto Eu coloquei photoshop No meu olho Pra ele ficar brilhoso Olha meu olho Pausa esse vídeo E vê meu olho A época que você fala Vou ouvir da Tumblr Mas você não é Tumblr Sei que eu não é 2017 Tem muita coisa, hein Puta que lá Merda Toma na boca Pra fazer sexy Deu nisso Foto aqui Essa foto Real Eu acho ela bacaninha Sabe Tô com bonezinho Blusinha Casaco Fazendo coisinha Desfoque no fundo Tá bem legalzinha Essa foto Real Aí a gente pula Pra próxima Temos esta Que é Essa estampa aqui Meio clean Meio clean Ela, né Aí na paredinha branca Coloquei minha blusinha preta Pra deixar bem Black and white Eu, né Com o photoshop no olho Novamente Minha sobrancelha Falhada Minha sobrancelha Era muito falhada Minha boquinha Fofinha Ainda nessa época Gente, eu não usava brinco Tá bom Pra quem não sabe Eu uso brinco E, ó Tem mais foto Estava no prédio Do dentista Falei Vou fazer um biquinho E um salve Hum Deu nisso Coloquei nessa estampa aqui Ó Preta Tá com o bege Tô com a maior cara de bunda Sério Essa foto tá horrível Tá o terror Essa foto aqui Foi outra época Que eu estava bem gordinho Eu tinha acabado De sair do meu dentista Tinha colocado borrachinha Aparelho mais forte Sobrancelha tava cagada A cabela tava cagada Tirei dentro da sala Da dentista No consultório Essa foto aqui Essa foto aqui Gente, socorro Olha como tava curto Gente Não dá pra dar zoom Essa foto Mas tudo bom Eu lembro do dia Que eu tirei essa foto Eu tava indo Pra uma casa de show Que era onde minha mãe Trabalhava Tá? Olha a minha blusinha Eu adorava essa blusa Até ela manchar Tá? Olha meu bonezinho vermelho Porque eu não sei onde ele foi parar Ela é mega cagada, né? Embalazador na foto E tá bem feio Pô, baixei uma foto Quando o meu quarto era diferente ainda Olha isso Gente Eu era pequenininho Acho que eu tinha o quê? Uns Oito, nove anos Real Acabou, gente Reagi a todas as fotos Do meu Facebook Com vocês, tá bom? Espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Inscreva-se aqui no canal Se você não é inscrito E já deixe seu like Porque é muito importante Assine o sininho de notificações Porque assim que eu postar um vídeo novo Vai chegar aí no celular de vocês Compartilhe o vídeo Para os seus amigos E é isso, gente Até o próximo vídeo E fui!